Olá, meus amigos e amigas, clientes, queridos amigos, clientes, queridos, amigos, clientes, puta, deu um loop, velho! Fala, meus queridos e minhas queridas, amigos e clientes da Amig Center, sejam todos bem-vindos a mais um quadro famoso, bonito, lindo, maravilhoso, e um quadro que ninguém, todo mundo para para ver esse quadro. Chegou mais um quadro, Diego apresenta, galera, hoje aqui para vocês. Bom, antes de tudo, vai passar o nosso contato fixo aqui na tela, o nosso WhatsApp, o nosso site também, um recado importante, siga a loja no Instagram, lá lá, arroba, mig.center, e quem está assistindo no YouTube, dá o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E quem está assistindo no Instagram, corre lá no YouTube, acesse lá, YouTube, Mig, Center, você vai ficar por dentro de tudo aqui da loja, tá bom? E o detalhe, gente, no YouTube aí, comenta, comenta aí nos comentários, fala para a gente se está bom, se está ruim, o que você quer que eu apresente. Bom, sem mais delongas, vamos aqui, hoje eu vim apresentar cafeteiras, né, um pouco das cafeteiras que a gente trabalha, tá bom? Então, aqui a gente, eu vou apresentar para vocês aqui a automática, a tradicional e uma linha da, uma linha mais robusta que a gente trabalha, que dá para colocar, além do café e da água, o leite, tá bom? Então, vou começar aqui com essa belezura aqui da Marquezone, que é uma, uma cafeteira que a gente vende bem aqui. O foco principal dela é escritório, gente, então assim, é uma cafeteira que a gente vende muito para escritório, a gente vende muito ela para escritório, principalmente escritório de RH, de administração, então a gente vende muito ela porque não é uma coisa igual a padaria onde tem aquela, todo o processo de fazer o café. Ela é simples, fácil e rápido. Ela é tipo aquela cafeteira italiana, né? Olha as principais características dela, galera. Ela é toda em aço inox por fora, tá? Ela tem aqui uma lâmpada de quente e uma de aquecimento, tá? Aqui do lado de fora. Essa daqui, ela faz até 40 cafés. Aqui tem o nível e a quantidade de cafés que ela pode fazer, tá bom? Então, ela tira até 40 cafés, tá ok? Vou mostrar para vocês aqui como é que ela é por dentro, galera, para vocês terem uma noção. Como é que ela funciona e como é que ela é por dentro, tá? Ela é tipo uma cafeteira italiana, como eu expliquei para vocês, né? Para vocês terem basicamente como é que faz o café. E para maiores dúvidas, vem para a loja, vem aqui conhecer que eu explico melhor. Então, como é que é? Olha só como é que ela é aqui dentro. Ela é toda em aço inox, tá? Toda em aço inox ela. Como é que você vai fazer? Você vai pegar... É tipo uma agulha, um suporte. Você vai pôr aqui no meio, né? Então, você põe isso aqui no meio. Legal? Hoje é mais técnico, tá, gente? Então, é errando que você aprende. Chega de... Então, nesse recipiente aqui, você vai pôr o pó de café. Vou pôr aqui no chão, Gu, que é para ficar mais fácil para a pessoa ver. Então, aqui você... Aqui, ó, vai a água. Aqui vai o pó do café, certo? Você coloca a água. Encaixa isso daqui, ó, nesse recipiente. Segura aqui. Colocou a água, você vai encaixar no meio, tá? E aqui vai o pó de café. O que acontece? Quando ela estiver pronta, a água é exatamente italiana. A água vai subir, né? E aí, automaticamente, a água desce junto com o café já coado. E nesse nível aqui, fica o café indicando que está acabando o café e até que chegou aqui nos 40. Tá vendo, galera? É muito fácil e muito prática. Por isso que a gente vende ela muito para escritório, tá? Então, para as pessoas não terem tanta dor de cabeça para fazer o café, né? Ela acompanha uma pingadeira, né? Essa pingadeira legal aqui, que você coloca aqui, ó. E aí, você não tem problema do café ficar caindo, né? Então, quando a pessoa tirar o copinho, o café, se te ficar café aqui, ele cai aqui. É mais fácil para a mulher lá da limpeza fazer a manutenção dela para vocês, tá? Então, basicamente, é isso. Uma cafeteira, como eu falei, a gente vende bastante para escritório. Uma cafeteira simples, uma cafeteira prática, uma cafeteira boa. Ah, é importante. É que, assim, o pessoal, às vezes, compra a máquina de café e eles me ligam. O Diego não está fazendo café, não está esquentando. Galera, tem um segredo. Esse piloto aqui, ele acende os dois. Então, o que acontece? Depois de uma hora, ele apaga. Aí, sim, realmente, vai indicar que o seu café está pronto, tá? Ela não é a máquina que já você coloca a água e o pó e, tipo, em 15, meia hora, ela já está pronta. Você tem que esperar esses pilotos apagarem, tá? Então, aqui, partindo da Marquezone, agora eu vou apresentar para vocês outra linha da Marquezone, só que uma linha mais padaria. É uma linha que a gente vende muito para lanchonete, para padaria, né? É uma linha mais comum. Hoje, você entra em qualquer estabelecimento e você vê uma máquina dessa, né? Super prática também, tá? É fácil de fazer o café e eu vou explicar para vocês. Essa aqui, por exemplo, ela é de 6 litros, né? Você percebe-se que aqui ela tem duas torneiras, né? Uma torneira que é para a saída do café e a outra que é para a saída de água quente. Caso você queira colocar o chá no lugar da água quente, você pode também, tá? Pode estar utilizando o chá, porque é basicamente como se fosse a água, tá? Então, assim, uma torneira para sair o café e a torneira para sair a água. Ela tem um termostato aqui, né? Que é o liga e desliga dela e você coloca a temperatura adequada que você quer, tá? Os pés todos em alumínio reforçado, beleza? E, como eu disse, toda é a Sinox. Vou explicar para vocês como é que ela funciona também. Meus amigos, ó, o que acontece na loja? A gente tem muita reclamação de não estar esquentando o vazamento de água. O que é isso? A pessoa liga ela sem colocar água. Isso é muito importante para garantia, tá bom? Então, o que você tem que fazer? Quando a máquina chegar na sua casa, você vai, ou no seu estabelecimento, tá vendo isso aqui? Não liga ela, não liga. Sabe o que você faz? Ela vai vir com esse suporte, essa tampinha. Você vai tirar essa tampinha daqui, você vai encher de água ou chá, tá? Automaticamente o nível vai subir. Então, ela tem o nível aqui. Mais ou menos até aqui chega o nível. Quando a água ou chá chegar aqui, tá pronto. Depois disso, você vai, liga na tomada e liga a resistência, beleza? Feito isso, você não vai ter nenhum tipo de problema ou reclamação de que não está esquentando ou está vazando. Porque muita gente faz isso e a resistência queima, gente. Resistência queimada, infelizmente, a fábrica não dá garantia. Depois disso, você vai... Isso aqui, ó, é um limpador dos bicos, né? Acompanha também a máquina. Depois disso, você vai colocar o coador que já vem junto, né? Eita, pega. O coador que já vem junto aqui. Olha só como é super... É fácil e prático, galera. É fácil e prático pra vocês. Enquanto a gente vai aqui, eu vou fazer uma dancinha pro vídeo ficar legal, pro vídeo ficar interessante. Vocês dão like no YouTube. Eu quero like, gente. Chuva de like. Dá like, meus amores. Seus lindos, maravilhosos. Maravilhosos. Pronto. Tá aqui, ó. Colocou o ar. Colocou aqui, ó. Você vai vir. Colocou aqui. Aí o que acontece? Você joga o pó, a quantidade, né? Colocou o pó aqui. Pegou a água quente, a água fia, não importa. E você joga. Automaticamente, quando você jogar, o café vai sair já pronto. Beleza? Aí também tem o nível do café, galera. Aqui, ó. O segundo nível é pro café. Então o nível vai subir, né? Tem um nível aqui, ó. Mais ou menos até aqui. Parou. Tá certo? Parou. Quando você der aqui a potência pra sua máquina, esse piloto vai acender automaticamente. Quando chegar na potência certa, ele apaga. Isso quer dizer o quê? Que seu café está pronto, tá? Tá tudo quente. Tá tudo maravilha. Tá uma belezura. Você pode servir. Ok? Então essa máquina aqui, ela é especializada, na verdade, indicada pra padaria, restaurante, lanchonete, bar. Tá bom? Você pode levar essa máquina. Agora, eu vou apresentar essa máquina aqui da Marquezone, que é uma máquina mais profissional. O que você ganha com isso? Ganha quantidade, né? E ela tem uma torneira a mais, como dá de perceber aqui. O que é essa torneira a mais? É o leite. Então se acaso você queira servir o café com leite junto e não precisar comprar esterilizador, que é um outro produto que a gente tem, que depois no outro vídeo eu apresento, você compra uma máquina dessa, tá? Então essa máquina, ela tem a quantidade de 12 litros. São 6 litros cada bojo. Tá bom? Então assim, a questão de fazer o café, de você preparar o café, é basicamente igual essa daqui, galera. Basicamente não, é a mesma coisa. A única diferença é que essa máquina, você vai ter leite e uma capacidade maior. Tá bom? Vou também mostrar pra vocês como é que ela é. Cafeteira Profissional Marquezone. Tá vendo? Vou colocar aqui no chão, porque ficou legal a gente ficar no chão. É gostoso, parece... Não é uma coisa robótica, é uma coisa de verdade. O jeito que eu tô apresentando, é isso mesmo! Mas eu tô indo pro chão, galera, que eu vou apresentar pra vocês. Então é o seguinte, como eu falei pra vocês, vem aqui, vem cago. Então é assim, são dois bojos, cada bojo tem 6 litros. Exatamente igual aquela outra, não liga antes de colocar água. Então você tira essa tampinha, coloca água, vai dar o nível dela, aqui pelo nível, certo? Bacana, fechou aqui, bonitão. Aí o que acontece? Você vai vir, ela também vai acompanhar o coador. Você faz o mesmo processo que eu mostrei da outra, colocando o coador no aro. O leite não precisa, né? Porque o leite não precisa ser coado. Então você colocou aqui. Aí você vai, liga na tomada, beleza? Liga na tomada ela. Aqui, liga o termostato dela aqui, ó. Liga o termostato dela, como a outra, né? Quando o piloto acende, quando o piloto apagar, está dizendo que o seu café, a máquina está pronta pra receber o café ou o café está pronto, tá? Então você tem a opção do café, a opção do leite e, como eu falei, água ou chá também. Interessante, né? Muitas vezes você quer tomar um chá, quer oferecer um chá pra alguém num estabelecimento, ela também faz. Ela substitui a água, tá bom? Não se pode ligar nenhuma dessas máquinas sem água, tá bom? Por favor, senão você perde garantia e você perde tempo também, porque vai queimar sua resistência. Você vai ficar sem fazer café, você vai ficar sem servir café pros seus clientes. Os clientes vão reclamar, seus clientes vão te bater, seus clientes vão fazer tudo, vão quebrar tudo. Brincadeira, gente. Então é isso, galera. Hoje eu apresentei a nossa linha elétrica, que é mais específico pra escritório. A linha que é padaria-restaurante. E uma linha padaria-restaurante, só que um pouco maior, a quantidade maior e um pouco mais profissional. Tá bom? Então é isso. Hoje foi mais um Diego Apresenta. Quero agradecer a paciência e quero agradecer a todo mundo por chegar até o final desse vídeo. Vai passar aqui o nosso telefone fixo, nosso WhatsApp, nosso site. Lembrando que a gente fica localizado na rua Paula Souza, 316, próximo ao metrô Luz. Não quer vim de carro? Vem de metrô. É coisa rapidinha. Tá bom? Segue a gente em nossas redes sociais. Instagram, arroba, mig.center. E no YouTube, acesse o nosso canal, migcenter. Um bom final de semana pra vocês. Fiquem com Deus e fiquem na paz.